O suspeito de provocar o acidente que matou a grávida Manuela Queiroz Vicentini pode ser acusado de homicídio qualificado. O caso agora está com a vara privativa do Tribunal do Júri. Samuel Alisson Barbosa pode voltar a qualquer momento para a prisão. Ele é suspeito de ter causado o acidente que terminou com a morte da Manuela Queiroz Vicentini de apenas 19 anos. Ela estava grávida de seis meses e o bebê também morreu. No dia do acidente, ele ainda teria debochado do marido da jovem, dizendo que aquilo não daria em nada. Mais do que isso, teria até investido contra os policiais que atenderam a ocorrência. Ele em volta ali, simplesmente gesticulando com o braço. Isso não vai dar nada. Isso não vai dar em nada. E gesticulava. A minha filha é deitada no chão. Ela foi arremessada para fora do carro. E ele fala que estava devagar. Samuel Barbosa foi levado para a delegacia de delitos de trânsito, onde foi ouvido e preso em flagrante. Mas logo depois, ele deixou a delegacia pela porta da frente após a audiência de custódia. Só que agora, o Ministério Público, mais uma vez, pediu a prisão dele. São quatro elementos. A possível e provável alcoolemia no volante, dirigindo sob efeito de álcool. Segunda, a velocidade que tudo indica, já temos um vídeo, superior à permitida na via. Terceiro elemento, passa o acaso na via preferencial, pouco se importando com a vida dos outros. Quarto elemento, imprudente é usar o smartphone na direção de um veículo. Entendemos, em conformidade com o Ministério Público, que esse motorista sequer estava preocupado com o resultado que poderia causar. Samuel, por enquanto, segue em liberdade. No depoimento dado na delegacia, não falou em estar embriagado, mas que teria se distraído com o celular. Só que na audiência de custódia, acusou os policiais. E por isso, saiu. Daí eu fui reclamar com eles, eles falaram que eu era folgado, não me deram a chance nem de falar mais nada, me deram uma rasteira e me jogaram no camburão e me algemar. Apertaram a algema no último. Além da possibilidade da prisão, o caso agora saiu da vara de delitos de trânsito e foi para a vara privativa do Tribunal do Júri de Curitiba. De acidente, isso pode virar um caso de homicídio qualificado. Enquanto a minha filha estava em uma mesa de cirurgia e estavam tirando o meu neto, ele estava jogando bola. Simples assim. Falo isso para a minha filha, porque ele tem que pagar o que ele fez. Ele tem que pagar, ele tem que ser, ele deveria reconhecer o erro. A gente é falho, ser humano é falho. Bem, nós entramos em contato com a defesa do Samuel Alisson Barbosa, mas não tivemos retorno.